O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Só de ter uma multicolorida, tem uma que eu não colorei O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Só de ter uma multicolorida, tem uma que eu não colorei Forte, sorte na vida, de dos feitos de amor Todo verbo que é forte, se conjuga no tempo Perto, longe, o que eu vou Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento não há ressentimento Você tá ocupando o seu lugar Não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Só de ter uma multicolorida, tem uma que eu não colorei O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Só de ter uma multicolorida, tem uma que eu não colorei Forte, forte na vida, de dos feitos de amor Todo verbo que é forte, se conjuga no tempo Perto, longe, o que eu vou Socorro Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento não há ressentimento Que viagem pelo tempo é aquele juramento de amor eterno Entre o céu e o firmamento não há ressentimento Que viagem pelo tempo é aquele juramento de amor eterno Tudo no meu que vai tocar Tudo no meu que eu vou fazer agora palmas Olha só, effect do tempo é vários Comed Keis Vamos! Para?